Tá cansado de ser dono de posto? Tá cansado de chorar no chuveiro, meu filho? Chegou as motocicletas de alta tecnologia galaxial. Motos elétricas boas. É só botar na sua tomada, meu filho. Gasolina e barulheira nunca mais. Atenção! Essa moto possui um sistema exclusivo de relaxamento de rúdulos. Basta pressionar o botão vermelho abaixo do banco. E você receberá uma leve escala maravilhosa. E provoca lá intenso relaxamento. Adquira já a melhor moto de todos os tempos, meu filho. Motos elétricas boas. Boas. Trabalhei grande parte da minha vida em veículo, né? Veículo de comunicação, já trabalhei em empresa TI. E trabalhei também em setor de marketing. Eu sou publicitário, então é isso que eu tô falando. E hoje foi ventilada uma informação no mínimo duvidosa. Foi ventilada. E o nome disso é BUS. 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 E geralmente, algumas empresas que estão precisando ou desfocar, né? Criar uma cortina de fumaça pra desfocar alguma situação negativa. Elas geram algum tipo de informação falsa, alguma informação que não procede. Elas utilizam alguns veículos de comunicação, ou rede social, plataforma, canais, o que quer que seja, pra poder ventilar essas informações que não procedem. Simplesmente por ventilar mesmo pra poder criar uma cortina de fumaça e gerar BUS. Que é esse burburinho, né? Gerar esse dissimidice. E hoje, a VOLTS, ela lançou aí em alguns canais. Não sei se foi um canal, o canal do Ivan. E eu vou dar nome, tá? Vou dar nome mesmo. Eu assisti o vídeo do canal do Ivan. Tanto conseguiu que eu tô reverberando aqui a pedido de alguns inscritos. Né? Eu tô reverberando. Olha só, a VOLTS conseguiu realmente o que queria. Parabéns à equipe de marketing. Conseguiu o que queria. A equipe de marketing da VOLTS é show de bola. Até eu mesmo que sei das artimanhas de equipe de marketing, as técnicas pra poder reverberar qualquer tipo de informação, eu acabo sendo também obrigado a falar, a comentar, exatamente pela excelente, pelo excelente departamento de marketing que a VOLTS tem. Isso é inegável. Parabéns à equipe de marketing da VOLTS, que trabalha bem, são competentes. E eles são realmente o grande, eles que dão um grande empurrão a VOLTS, né? Aí tem os gargalos, que é a logística, a parte de tecnologia, né? Enfim, tem outras questões lá que são o gargalo da VOLTS. O que realmente não procede em relação ao marketing, que é muito bom. E eu estou aqui, olha só, eu estou aqui pra falar também da VOLTS, né? E hoje foi ventilado, eu vi no canal do Ivan, canal Análise Rápida, e até me surpreende. O Ivan é patrocinado pela VOLTS, né? Eu já fui patrocinado da VOLTS e isso é ventilado de forma proposital, tá? Proposital. O Ivan, ele recebe algum tipo de informação da VOLTS e ele vai e ventila isso. Eu não tô dizendo que o Ivan tá errado, não. Ele não tá errado, ele tá certo, ele tá trabalhando, fazendo o trabalho dele, dando informação. Seja uma informação de dentro, seja um blefe, não importa. Quantas vezes eu já fiz vídeos aqui no canal, conjecturando algumas coisas, né? Fazendo análise e supondo algumas coisas. Então eu não vejo problema nenhum, e eu quero deixar claro, não vejo problema nenhum do Ivan fazer uma matéria ventilando uma informação falsa da VOLTS. Eu quero deixar claro, não é que o Ivan esteja criando uma mentira, uma informação falsa. Mas a VOLTS cria uma informação falsa e ela reverbera através dos seus patrocinados. O Ivan é um dos patrocinados. Não sei se eu faria isso mesmo. Não sei. Confesso a vocês. Eu não sei, porque depende muito de como isso chegou ao Ivan. Como é que isso chegou? Entendeu? Como é que isso chegaria a mim? Então, por isso que eu não tô julgando o Ivan, do análise rápida. Mas a VOLTS é uma empresa pequena, mas ela tem um departamento de marketing super competente, cheio de macaco velho lá. Os caras sabem trabalhar bem. E eu quero só que vocês tenham o senso crítico. É o que eu sempre peço a vocês, que vocês tenham o senso crítico em relação a VOLTS. Hoje a VOLTS é uma startup, né? É uma empresa pequena que na hora de tomar porrada, ela se comporta... É uma empresa que na hora de se vender, ela se vende como um tubarão, né? Ela se vende como um tubarãozão que tá abocanhando o mercado da Honda e que Zyze que tá alcançando a Tesla brasileira. Mas na hora de tomar porrada, de receber as críticas da incompetência, principalmente de teste das motos e colocar motos inacabadas pra serem vendidas e colocando até mesmo em risco alguns clientes que estão usando a EVS. E no meu caso, quando eu peguei a EV1 Sport, que tá aqui o vídeo publicado, aquele Death Mode, quando se chegava a 20% de bateria, a moto simplesmente de reduzir a velocidade e dane-se. Quase que eu fui atropelado. Então assim, a VOLTS, ela pode querer me processar, falar que eu estou caluniando, mas são fatos, eu tenho vídeos aqui, são vídeos, são fatos de situações que os proprietários de algumas dessas motos, inclusive eu, ficaram em risco por falta de teste. E aí, nessas situações, a VOLTS se apequena e se coloca como startup. Vocês veem a diferença? Na hora de se vender, eles se vendem como um tubarão, mas na hora de tomar porrada e de sofrer as críticas, eles se comportam como startup. Não, porque nós somos pequenos. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. E aí eu quero tratá-los como seres pensantes, não como um bando de jumento que tem movimentos espasmódicos, que simplesmente vão de acordo com o vento que está soprando, vocês vão lá se mexendo, se requebrando tudo lá, porque um canal, que é confiável o canal do Ivan, ventilou uma coisa que obviamente a VOLTS que ventilou isso para o Ivan. O canal do Ivan é um canal confiável, tá? Sempre, eu assisto o canal do Ivan, é um cara que é patrocinado a VOLTS, mas ainda assim não perde o crédito dele. E aí repito, essa minha crítica não é ao Ivan, é a VOLTS. E aí pensem comigo, como, como a Honda vai comprar a VOLTS, sendo que ela produz a própria tecnologia, ela desenvolve a própria tecnologia de motores elétricos. Ela desenvolve a tecnologia, ela tem todo o know-how para desenvolver motos elétricas do zero, inclusive motores. Uma moto inteira do zero. E aí você, meu querido e minha querida telespectadora, Aonde que a Honda vai comprar a VOLTS? Que é uma empresa brasileira, e uma empresa que realmente tem o seu valor, mas ela não desenvolve absolutamente nada. Ela não desenvolve. Ela compra a moto da China, que desenvolveu. E aí eu vou colocar um vídeo do meu querido Marcão Motovlog. Marcão, ele foi o primeiro youtuber, o primeiro youtuber, a mostrar o que a VOLTS faz com as suas motos. Como é que é o esquema da moto lá da VOLTS? Como é que eles compram? Como é que é? A VOLTS, ela desenvolve? Eu até falei que ela não desenvolve nada. Vou até me corrigir. A VOLTS, ela adapta o que é desenvolvido lá fora para cá. Então, eu não serei nem leviando com a VOLTS. Ela sim, ela desenvolve um software adaptado ao hardware e ao software já desenvolvido na China, por uma empresa White Label. O que é que é uma empresa White Label? Vou dar exemplo, tá? Uma empresa White Label, ela desenvolve um celular. Um celular com especificação X, um outro celular com especificação Y. Aí vem uma empresa e diz assim, ó, eu quero um celular da marca Chico Sepúlveda. Aí eu vou lá na China, converso com essa empresa White Label, que ela não tem uma marca definida. E aí eu digo, eu quero um celular Chico Sepúlveda. Aí eles, tá bom, eu tenho esses modelos aqui, ó. O X, o Y e o Z. Qual que você quer? Eu quero o X. Aí eu vou, eu fecho um contrato de exclusividade com essa empresa e somente eu posso vender esse modelo X. Com o nome Chico Sepúlveda. Nenhuma outra empresa pode vender esse modelo X e colocar um outro nome, tipo Zé. É isso que a Volts faz. E aí, qual é o mérito da Volts? Ela desenvolve um software de acordo com a nossa realidade, com as necessidades dos seus clientes, tal, tudo mais. Então sim, ela tem uma equipe de desenvolvedores. Eu não posso nem se aleviar dizendo que eles não desenvolvem nada. Porque eu conheci, eu já estive lá dentro, os caras são muito competentes. Eles têm uma equipe, eles têm toda uma vibe pra poder desenvolver um produto legal. E é verdade. Não é porque agora eu não sou mais patrocinado, que eu vou dizer, ah, os caras são os bostas. De forma alguma, os caras não são os bostas, não. Os caras são, realmente eles são faca no dente, eles querem desenvolver um produto bom, eles querem vencer, eles querem entregar um produto bom e não conseguem. Pelo menos a EVS não é um produto bom. A EVS é um esporte, é. E eles têm uma equipe de desenvolvimento. Mas todo o conjunto de hardware e o core, o software, o core do software é desenvolvido na China. E aí, vamos lá, galera. Vocês acham mesmo que a Honda Brasil vai comprar a Volts? Por quê? Qual o fundamento disso? Vocês são, só vocês foram um bando de zerro, ela. Um bando de maluco achando que essa história procede. Aí, hoje, o Bill Motoka, ele acabou de lançar um vídeo que ele falou lá com o tiozão lá do marketing, da relações públicas da Honda, e ele negou veementemente, tá aí, o Bill Motoka acabou de lançar, reverberou. Ou seja, ponto para o marketing da Volts, que a Volts queria isso, que os principais canais reverberassem sobre a Volts. Porque, falando bem ou mal, tá falando a Volts. E aí, gera uma cortina de fumaça pra tirar alguma zerda. Que é o quê? A Volts não entrega seus produtos no prazo prometido. É isso. E a Volts está com problemas sérios no pós-venda. Entenderam? Então, assim, não existe essa história da Honda comprar a Volts. Nunca existiu. E nem tem cabimento. Não tem nem cabimento o pensamento desse. Só um idiota vai acreditar nessa história. Ah, você acreditou? Então você é idiota. Se você que está me assistindo acreditando nessa história, pô, bota um chapéu de burro, porque você é burro pra caramba. Não pensa, não raciocina. A Honda é uma das maiores fabricantes de moto do planeta. Ela desenvolve suas motos do zero. Você acha que a Honda não tem um projeto de moto elétrica lá no Japão? E o próprio Relações Públicas da Honda afirmou que a Honda Japão, que é onde vem todo o desenvolvimento dessas motos elétricas, já tem um projeto pronto. E eu já disse aqui pra vocês anteriormente, não é do interesse da Honda Brasil vender motos elétricas aqui no país. Isso porque vai dar problema na venda de motos a combustão, que é o core business deles. É o principal. É o foco deles a vender motos a combustão. Ainda não é o momento de vender moto elétrica. E eles não vão fazer isso. Se eles lançarem uma moto elétrica, vai ser uma moto elétrica bosta. Só pra vocês terem uma ideia, o Rodrigo Ono, ele trouxe aqui, ele fez um vídeo aqui no Brasil, lá no canal dele, de uma moto elétrica da Honda, que tinha 50km de autonomia. Uma moto bosta da Honda. E essa moto foi de importação independente. Nem a Honda Brasil trouxe essa moto. Então eu quero muito que vocês tenham um senso crítico. Parem de ser idiotas. Como assim? Você tá chamando seu público de idiota? Eu tô, velho. Porque vocês ficam... Se a galera jogar bosta em vocês, você fala É da Honda. Putz, cara. A Honda tá comprando caminhão de bosta. Cês acreditam? É mesmo? Cadê o senso crítico de vocês? Ahn. Eu não tô chateado com nada não, juro. Mas eu quero que vocês tenham um senso crítico. Bora pensar, galera. A Honda é a maior desenvolvedora de motos do planeta. A Yamaha já tem um motor elétrico pronto de 370 e não sei quantos cavalos. Um motor pequeno. Dá pra colocar quatro motores desse num carro. Cês acham que a Yamaha não tem um projeto pronto pra moto elétrica? Cês acham que a Honda também não tem um projeto pronto pra moto elétrica? Já tem há muito tempo. Tá certo já. Só que eles não querem vender aqui pro Brasil. Porque não é o negócio deles. Aí cês acham que a Volts está fazendo cosquinha na Honda? Porque a Volts está em sétima posição, eu acho. Que é mérito deles. Mas cês acham mesmo? O nome disso é marketing. É ventilar uma informação mentirosa. Que não existe. Então parem de reverberar um troço que não é real. A Honda nunca vai fazer isso. Se ela quiser, ela traz motor elétrico, moto elétrica lá do Japão. Aí vai comprar a Volts. No dia que a Honda fizer isso, acabou a Volts. Pronto, acabou a Volts. O que a Volts tem que fazer? Ela tem que se firmar no mercado. Conseguir parceiros grandes como ela tá com o Grupo Ultra. Acreditas, pra poder injetarem dinheiro na empresa. A empresa inflar. E aí ser vendida pra uma outra empresa maior. E a Volts, ela conseguisse se fincar no mercado antes da Honda e da Yamaha. Começar a vender suas motos elétricas. Porque a partir do momento que a Honda e a Yamaha lançar suas motos elétricas, acabou a Volts. A não ser que a Volts tenha realmente uma capilaridade grande, muitos anos de mercado, motos desenvolvidas. Mas principalmente tecnologia, 100% deles. Eles têm que fabricar, desenvolver 100% ou pelo menos mais de 50% da moto. O que eles não fazem hoje. Eles dependem quase que 100% da China. Marina, repito e faço uma pergunta. Por que a Honda, que desenvolve suas próprias motos há décadas, iria comprar a Volts? Por que a Honda iria se incomodar com a Volts se a Honda detém de 80% do mercado? Por que a Honda teria interesse numa empresa de moto elétrica, sendo que a Honda já tem projetos de motos elétricas, motos elétricas lá no Japão? E que, por enquanto, não tem interesse nenhum de implementar isso aqui no Brasil. Isso está muito claro, porque inclusive tem uma PCX lá no Japão elétrica. Então, eu só quero que vocês tenham mais senso, muito cuidado com essas informações que são ventiladas, sem nenhum critério e simplesmente para gerar esse tipo de reverberação, que eu estou fazendo parte aqui, mas eu faço a reverberação para abrir a mente de vocês, para vocês não serem trouxas de cair nessa conversa tola de que a Honda vai comprar a Volts. Então, acorda para a vida, viu? Volts, estou esperando. Manda mais, tá? Manda mais. Vai tentando me censurar, Volts. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.